Eu tenho isso comigo, né? Bem que tem isso. É, Alex. Um, dois, três, quatro. Por causa de você Só com medo Fica aqui Arde a mão Que eu tome toda a mão Eu tenho essa minha vida Eu tenho essa minha vida Eu tenho essa minha vida E eu tenho isso comigo, né? Por causa de você Todo dia Eu tenho essa minha vida E eu tenho essa minha vida Só com medo Não vou ser porque Não vou ser porque Não vou ser porque Não vou ser porque Não vou ser Eu agora O meu forte coração O meuileri Não vou ser porque Eles portionem Eu porque Eu porque A CIDADE NO BRASIL